Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo vai falar um pouquinho sobre o suco de pó, aquele suco que vem no saquinho. Será que ele faz mal para a nossa saúde? Então, todos nós sabendo o quanto é importante cuidar. E que se não tiver uma boa alimentação, nada feito. Então, acompanha aí o vídeo. Por que o suco em pó faz mal? Podemos realmente chamar de suco? Será que é suco mesmo? Existem sucos artificials de todos os sabores, marcas e valores. A embalagem sempre é linda, traz fruta como a principal da capa. Chegamos até a pensar que estamos fazendo uma boa escolha para a saúde. Mas a fruta que está lá, pessoal, na embalagem, é o que menos se encontra no suco em pó. O equivalente a menos de 1% do produto. Aquilo que costumamos a chamar de suco nada mais é uma mistura de açúcares, corante, conservante, sem qualquer valor nutricional. Portanto, suco em pó faz mal. Do que é feito o suco em pó e quais são os malefícios? Mais de 70% do conteúdo do suco é composto por açúcar. Em uma porção de 200 ml da bebida, chega a conter 20 gramas de açúcar, equivalente a 2 colheres de sopa cheias. Aproximadamente 20% do conteúdo do suco em pó é composto por conservantes e corantes artificiais. Esse índice elevado pode causar reações alérgicas como a asma brônquia. Se a pessoa for alérgica, a substância ácido acetil salicítico, consumir de forma exagerada impede a absorvição de vitaminas e minerais essenciais para o nosso corpo. Principalmente o cálcio, que consome muito suco artificial e refrigerante, tem uma mineração dos ossos adequada e pode sofrer facilmente com fraturas. Toda substância artificial industrializada apresenta algum efeito nocivo no organismo, principalmente a longo prazo. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Se o suco de saquinho faz mal, o chamado suco em pó, eu particularmente tomo de vez em quando. Mas, sem exagero, né? Com esse calor, a gente sempre ocorre por preparar um suquinho em pó. Mas, a gente tem que ter, assim, consciência de tomar de vez em quando, não sempre. E obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e tchau e até o próximo vídeo.